Fala Frasqueira! Estamos chegando com o Top 15 dos gols do mais querido na temporada 2022. Tem gol importante e gol que foi pintura. Confere aí! ... essa interceptação e salvar seu ABC. Olha só a cobrança no escanteio feito um desvio de cabeça! ... gol do ABC! E o Richardson é quem traz a emoção. O torcedor ABC está na cobrança de escanteio do Anderson. Veja no replay, o Richardson chegou ali pelo meio. E de cabeça, mandou ela para o fundo do gol do goleiro, o Aleph. É o segundo gol do ABC agora. ... já fez inúmeras vezes no Frasqueirão. Vem o Alisson, a bola viaja lá, antes de cabeça, para o gol! ... gol! E do ABC, Alondias! E foi para o meio dos zagueiros, o Camisa 10, para cabecear, para dançar, para incendiar o torcedor do ABC no Frasqueirão, para deixar tudo igual. ... na cobrança de escanteio do Alisson, a bola viajou, e Alan Dias, e de cabeça para o canto esquerdo do gol do goleiro Bruno! ... tanto qualquer tipo de situação, né? Mas, logicamente, é um tempo que você pode fazer alguma coisa. Kelvin chegou batendo para o gol! Que golaço! ... gol! É do ABC, Kelvin! ... em grande jogada! ... pois é, né, o Willian, ele é esse jogador temperamental, né, ele é um cara que vai para a confusão, não quer nem saber, olha a lançada no Kelvin, vai bater para o gol! ... gol! É do ABC, Kelvin! ... marca o seu segundo gol, no momento em que a torcida do América fazia festa, em um contra-golpe mortal da equipe do ABC, Kelvin marca o gol! ... gol! ... para colocar dois a um no marcador, olha o vacilo outra vez, o Kelvin! ... o sexto clássico rei desta temporada 2022, sexto e último, né, já que o ABC vai jogar a Série C e o América Série D, vem para a cobrança o Alisson, ele e Filipinho, vamos ver quem vem para a batida, são cinco jogadores na área, o Alisson bateu direto, fechado, a bola para o gol! ... gol! ... gol! ... gol! ... gol! ... e do ABC! ... e na bola parada, um jogo difícil, um jogo truncado, o ABC só havia conseguido dar um jogo, chute a gol, e numa sequência de escanteio, o Alisson cobrou, sacudiu lá para o meio da área da equipe do América, sai vibrando o barquinhos, vamos ver a repetição do lance, a bola parece que desviou ali no camisa 30 do ABC, olha a repetição do lance, marca. O Kelvin pela ponta, encara o marcador, a bola vem cruzada, o desvio do Fábio Lima para o gol! 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 É do ABC, Fábio Lima! Em bola trabalhada pelo Kelvin, foi a dupla que comandou as ações ofensivas do ABC ao longo do campeonato! Kelvin pela ponta direita, fez o cruzamento e ele, Fábio Lima, para mandar para o fundo do gol, para colocar o ABC com 2 de vantagem aos 45 do segundo tempo! Fábio Lima, 4 para o ABC, 2 para o América! Bruno Araújo, essa dupla desmonta grandes defesas, como fez mais uma vez, Bruno! Lá vem o ABC, um chute, que golaço! Gol! Tem dancinha! É gol! Kelvin honra a camisa número 26! Fábio Lima, 4 para o gol! Gol! Do ABC, Giovani, número 30! Gol! Gol! Passão do Darley, autorizado! Parte o pé direito, uma bomba! Gol! 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 Dele do ídolo, Wallison! Banca não de Wallison! Tá ouvindo? Ó, tocada pelo meio, desvio, sobrando, Hernan, dominou o pé direito, bateu para o gol! Gol! E aí, teve espaço, arriscou! E aí, teve espaço, arriscou! E aí, teve espaço, arriscou! Gol pra você, de novo, pra você, de novo, no replay! Chote baixo, arrasante, entra no cantinho! Vê se é Felipinho, mais uma vez com o Varão, vejam como o Felipinho vem por dentro, o Varão, arriscou! Gol! Erick Varão, pro ABC! Ele chama na perna direita e marcou um golaço no bacanão! Felipinho se apresentou para o passe, o Erick Varão deu só uma olhada para o goleiro e falou, deixa eu arriscar! Deixa eu ver o que rola! O vo... Sofre duplamente, da ré, vem o Eliton, golaço! Gol! 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 Golaço! Do ABC! O Eliton Reis, uma pintura no frasqueirão! A galera sacode o estádio, o Eliton Reis já cansadão! Que felicidade nesse jogo! Classificação, times que sonham com acesso para a Série B, o jogo aberto! O jogo que você... Primeira praia, uma jogada ensaiada! Felipinho! Gol! E como você mereceu esse gol, Felipinho! Olha só a emoção do torcedor do ABC na arquibancada! Ele chegou batendo de chapa, a bola passou embaixo do Fábio Ramp que aceitou! O ABC nos acréscimos passa à frente! Desta segunda etapa, a equipe do Paysandu, olha o levantamento à área, quem sobe? Desvio! Gol! Do ABC! Lucas Douglas! Camisa número 99 do ABC no jogo! Ele consegue testar essa bola! Manda para o fundo do gol do Thiago Coelho, que não conseguiu a defesa! O ABC esperta! O ABC machuca o Paysandu na Curuzu agora! Lucas Douglas para o cara aberto! Zero para o Paysandu! Um para o ABC! Não bate, não bate, não bate, não bate nada! A bola vai ficar aqui pelo lado esquerdo! Grande jogada do Vansan! Bela bola aqui na ponta! Olha o cruzamento! Bola para trás, um chute! Gol! 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 É, para marcar esse gol, a primeira finalização, o primeiro toque dele na bola nessa partida, ele que... Gol! Gol!